E agora uma notícia de última hora, com exclusividade a nossa equipe de reportagem em Teoflotone conseguiu imagens da prisão do homem suspeito de matar a própria esposa em São Geral da Piedade. Aqui pertinho, daqui a pouco a gente faz, vê, assiste aqui uma entrevista com o militar, o sargento Mikael falou com a imprensa sobre esse caso, essa prisão que aconteceu muito rápido. De uma forma, assim, absurda, o serviço de inteligência da Polícia Militar atuou e muito presencialmente para poder conseguir informações privilegiadas desse crime que aconteceu aqui na nossa região e foram prender o autor a quase 200 quilômetros de distância do local.